Eu sou o professor Raimann e eu a Maria Carolina Raimann e você está no canal do apostolado católico da família Raimann e este é o quadro Santos da Semana. Se você gosta desse nosso quadro já deixa aí o seu like, comenta depois sobre os santos que nós falamos hoje se tem algum santo de devoção, o que você achou do programa de hoje. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora porque é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Nós entramos no mês de novembro, então nós vamos falar dos santos que vão de domingo dia 1º de novembro até sábado dia 7 de novembro. E neste domingo dia 1º de novembro foi a festa de todos os santos. Alegremos-nos nesta solenidade porque os santos são irmãos nossos que já atingiram o seu fim. Alegremos-nos porque sendo membros da mesma família podemos esperar cantar com eles e os santos anjos o louvor do Filho de Deus. Este mesmo Filho de Deus nos traça no Evangelho as normas da vida e no gradual nos convida a que os sigamos. Alegremos-nos sim porque a nossa recompensa será grande no céu. E ontem dia 2 de novembro foi o dia de finados. Muitas vezes em suas orações lembra-se a Santa Igreja dos irmãos que já passaram dessa vida para a eternidade. Daqueles que ainda sofrem e se purificam de suas faltas, imperfeições e penas dos pecados. Por maior que seja a solenidade, nunca se esquece deles nos ofícios divinos e no santo sacrifício da missa. E hoje dia 3 de novembro é dia de São Martinho de Lima. Com idade suficiente, São Martinho, homem cheio do Espírito Santo e de obras no amor, conseguia servir a Cristo no próximo. Primeiramente pelas suas diversas profissões, barbeiro, dentista, ajudante de médico. E mais tarde, amou Deus no outro e o outro em Deus, como irmão da ordem dominicana. Mendigo por amor aos mendigos, São Martinho de Porres ou de Lima, destacou-se dentre tantos pela sua luta contra o tentador e a tentação. Além da humildade, piedade e caridade. Na manhã, dia 4 de novembro, nós vamos comemorar São Carlos Borromeu. Cardeal com idade de 23 anos, olha que novo. Com grande zelo, cuidou de reformar a disciplina religiosa de acordo com as normas do concílio de Trento. Construiu seminários, fez editar o catecismo e procurou por todos os meios incentivar a vida religiosa. Bispo de Milão, sacrificou-se heroicamente por seu rebanho. Morreu com 47 anos de idade. E no dia 5 de novembro, será dia da festa das santas relíquias. Festa que poucos conhecem, né Carol? É verdade. Depois de ter celebrado o dia de todos os santos, a festa das santas almas que entraram no céu, A igreja honra neste dia as santas relíquias de seus corpos, ficados na terra até o momento da ressurreição gloriosa, da qual são o penhor para nós. E no dia 6 de novembro, nós iremos comemorar São Nuno de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de 1360 e recebeu a educação cavalharesca, típica dos filhos das famílias nobres do seu tempo. E no dia 7 de novembro, para fechar a semana, nós vamos comemorar São Vili Brardo. Durante 50 anos, este grande missionário e grande amigo de Cristo, dedicou-se dia após dia à conversão dos infiéis. Antes de nós falarmos qual o santo que nós escolhemos para detalhar um pouquinho mais sobre a vida deles, nós gostaríamos de falar para vocês sobre o apoia.se. Você deve ter percebido que na descrição do nosso vídeo, sempre tem lá o link do apoia.se. apoia.se barra Raimann. É para você ser o nosso apoiador, para você fazer parte deste nosso apostolado. Muita gente gostaria de ser missionário, gostaria de ajudar de alguma forma, a igreja nem sabe como. Então essa é uma maneira. Você entra lá no apoia.se barra Raimann, faz o seu cadastro, é um cadastro bem rápido, e ali você pode nos ajudar com qualquer valor a partir de 5 reais. 5 reais não deixa ninguém mais pobre. Então uma contribuiçãozinha de 5 reais por mês, você ajuda o canal, nós podemos comprar equipamentos melhores, e ir melhorando cada vez mais esse trabalho que é feito especialmente para você que nos acompanha, para você que é nosso seguidor. Carol, qual foi o santo que nós escolhemos para essa semana? Então essa semana teve duas datas bem diferentes, que foi a questão de todos os santos, dia 1º, e dia 2º, o dia dos fiéis defuntos. Além também da questão das relíquias. Isso, isso mesmo, a festa das sagradas relíquias. Então que são três datas, assim, como não é um dia de um santo, né, que nós pudéssemos falar sobre ele, acabou ficando assim, nós ficamos com menos opções, né? Mas o santo escolhido para hoje, que nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre a vida dele, é São Carlos Borromeu. Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538, no castelo de sua família na cidade de Arona, perto de Milão, Itália. O seu pai foi o milionário Conde Gilberto Borromeu. Sua mãe se chamava Margarida de Médicis. Ela pertencia à mesma família nobre e influente na sociedade italiana e na igreja. Carlos foi o segundo filho. Os pais de Carlos Borromeu seguiram o hábito da época. Entregaram-no para o serviço de Deus quando ele completou 12 anos. Por uma grande felicidade, o menino tinha grande vocação religiosa e encontrou-se muito feliz no caminho do serviço a Deus. Sua vocação religiosa era bastante acentuada. Além disso, era penitente, cheio de piedade e caridoso para com todos os pobres. Promoveu a adoção de disciplina mais rígida para os padres irreligiosos. Com isso, criou hostilidades com aqueles que não estavam dispostos a abrir mão de privilégios. Porém, não se preocupava com isso. Por causa da disciplina que instaurou para o clero, São Carlos Borromeu chegou a ser vítima de um atentado enquanto estava em oração em sua capela. São Carlos Borromeu, porém, saiu ileso e perdoou generosamente aquele que atentara contra sua vida. Em 1576, a peste negra chegou a Milão. Milhares de pessoas morreram. Mais de 100 padres também faleceram, contaminados pela peste, quando ajudavam os doentes. São Carlos Borromeu foi bastante atuante em meio a essa mortandade. Visitava e dava assistência a todos os contaminados que conseguia. Levava a eles os sacramentos da igreja e o consolo da fé, no meio da dor do sofrimento. Não tinha receio nem precauções ao se misturar com os doentes. Sofrendo por ver tantas mortes de inocentes, flagelou-se em praças públicas, pedindo perdão a Deus, exercendo seu sacerdócio em nome de seu povo. Este trabalho incansável, porém, consumiu suas forças, tanto que, um dia, a febre o pegou. Ela não o matou de vez, mas tirou-lhe as forças, minou seu corpo lentamente. Depois disso, conseguiu fazer muito menos e, alguns anos depois, faleceu. Antes de morrer, proclamou-se feliz por ter seguido em toda a sua vida os ensinamentos de Cristo e pela graça de poder encontrar-se com o Senhor de coração puro. Faleceu em 4 de novembro de 1584, estando em sua sede episcopal. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Paulo V em 1610. São Carlos Borromeu, rogai por nós! Faleceu em 17 de novembro de 15cias. Amém!